Hoje alguém perguntou outra vez por você Eu sorri e menti, não consigo dizer Que a gente perdeu o nosso laço de amor Nossa separação não me deixa dormir Os meus dias se vão, eu perdido aqui Enlouqueço ao pensar que não vai voltar Meus costumes são iguais Ponho a mesa pra nós dois Depois lembro, não te tenho mais É difícil assimilar que eu te perdi Não vejo mais sentido sem você aqui Ar pra respirar, chão pra caminhar Minha paz e o seu amor Olho pro portão, fere o coração Não te vê chegar, amor Amor Nossa separação não me deixa dormir Os meus dias se vão, eu perdido aqui Enlouqueço ao pensar que não vai voltar Meus costumes são iguais Meus costumes são iguais Ponho a mesa pra nós dois Depois lembro, não te tenho mais No seu lugar a dor É difícil assimilar que eu te perdi Não vejo mais sentido sem você aqui Ar pra respirar, chão pra caminhar Minha paz e o seu amor Olho pro portão, fere o coração Olho pro portão, fere o coração Olho pro portão, fere o coração Não te vê chegar, amor Não te vê chegar, amor Amor Olho pro portão, fere o coração